Mata-mata em equipe, considere todos os contatos hostis. Mata-mata-mata-mata-mata. Mata-mata-mata. 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 Mata-mata. Mata-mata-mata. Mata-mata. 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 Existem inimigos acima. Vários aviões espiãs desligados. Solicitando suporte de avião contra espião. Granada de golpe. Confirmando o bairro. Alvaneado! 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 Granada de... Você pede isso aí. Matei ele. Granada de... Hostil abatido. Você da solução. Comunicação offline. Não façam por mim, façam pelo Tio Sam. Não façam por mim. 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 Nãojuss. Não façam por mim. A grande раза